Fala pessoal, hoje eu vou mostrar esse fone aqui da Edifier, o W820, que é um fone premium e é um dos fones mais vendidos aqui na sandbox e um dos mais procurados. Esse fone tem nas cores branco, vermelho, cinza e preto. Aqui hoje na sandbox a gente tem nas cores branco e preto. Agora eu vou abrir ele para mostrar em detalhes aqui para vocês. Ele vem aqui todo bem acomodado, né? Ele realmente, você vê que ele é um produto premium. Ele é um fone bem pesadinho, então você vê que não é um fone de pouca qualidade, mas é um peso legal que não vai incomodar. Ele também tem essa almofadada aqui na parte de cima, que é onde fica a cabeça e essas duas partes aqui da orelha que são couro, né? Então ele é bem almofadado. Tem o escrito da Edifier aqui nas laterais, nas duas laterais. Esse aqui é um preto puxado por um grafite, então ele é um fone que entrega bastante conforto. Então ele também é uma coisa bem legal, que ele mostra direitinho aqui o right da direita, left da esquerda, para você colocar direitinho e não errar. Ele também tem muita resistência. A Edifier fala que a gente pode esticar, tá vendo? Ele estica bem, tranquilo. Ele também tem essas laterais ajustáveis, né? Caso você precise esticar ou diminuir o tamanho. Outra coisa legal é que você também consegue fechar para ele ficar bem compacto dentro dessa mochila. Agora falando de outros diferenciais dele, pessoal, que ele possui uma bateria interna de até 80 horas de duração. Então você colocando a carga máxima nele, você vai ficar aí dias e dias sem precisar dar uma carga. E ele também possui o Bluetooth 4.1. Você consegue usar ele longe do seu smartphone, por exemplo, até 10 metros. Então é bem legal que você pode, às vezes, estar escutando uma música, seu smartphone está longe ou você está... Ou você está fazendo qualquer tipo de exercício que seu smartphone está a distância legal, que vai funcionar perfeitamente. E se a bateria também dele acabar, pessoal, e você não tiver como carregar ali na hora, uma coisa bem legal que vem aqui dentro, dos itens inclusos, Ele vem também com o cabo P2-P2, que você vai conectar aqui nessa saída de baixo aqui do fone. E pode conectar, por exemplo, no seu celular ou no seu computador e trabalhar, escutando uma música, né? E aqui, por exemplo, aqui na Sunbox, todo mundo trabalha com o seu fone e a gente conecta direto no PC. Nos itens inclusos dele também, ele acompanha aqui um cabo USB, que é o cabo para você conectar nele e conectar em uma fonte para carregar ele. E acompanha também o manual da Edifier. Outro diferencial dele também, agora falando da parte técnica mesmo e de áudio da sonorização dele, é que ele possui a sensibilidade de 100 decibéis e uma impedância de 32. Isso garante graves e agudos bem equilibrados, garante também que ele vai te entregar batidas também no fone e uma qualidade sonora perfeita. Então, pessoal, ele é um fone que é perfeito para você ir para a academia, né? Até a gente estava aqui conversando, ah, esse suor que pode estragar ele, mas não como é couro, né? O suor não danifica o couro. É lógico que com o tempo, com muito suor, a água no couro pode danificar, mas ele protege mais, então ele é perfeito para a academia, para exercícios ao ar livre, para você escutar um som de qualidade dentro da sua casa, para você, né, aquele momento relaxante, ou para você no trabalho, igual a gente utiliza aqui. Então, pessoal, agora eu vou fazer um teste nele. Vou conectar ele aqui agora no Spotify. Eu já procurei o Bluetooth dele aqui, acho muito rápido o Bluetooth. Vou já dar um play aqui. Vou já colocar direito e esquerdo certinho. E o som dele realmente é sensacional. Eu já tinha feito um teste com ele, mas toda vez que eu coloco ele no ouvido, surpreende. Deve estar até gritando, porque não dá para escutar nada ao entorno. Ele abafa mais que o W800 que a gente fez, que é um nível abaixo dele. E os graves é bem assim, ele entrega muito bem os graves, mas só que não é aquele negócio que joga os graves muito alto. Um som bem equilibrado. E é totalmente diferente de você escutar num fone comum, ou um fone mais ou menos, e escutar num fone desse. E ele realmente tapou todo o som na externa. Então, pessoal, eu acho que eu passei todas as informações dele é difícil mostrar o tanto que ele é sensacional. Realmente é um som bem diferenciado. Mas espero ter ajudado vocês na hora de escolher o seu fone. Se gostou do vídeo, dá um likezinho, que nos ajuda muito. Se for alguma dúvida também sobre o fone, deixa aqui nos comentários, ou se tiver uma sugestão, ou algo que vocês acham que a gente deve melhorar, pode mandar. E se for interessado também no fone, a gente vai deixar aqui abaixo, na descrição, um link para a sandbox, onde você vai ver o preço, preço de frete e maiores informações sobre ele. Muito obrigado por ter ficado até agora e até o próximo vídeo.